Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas ideias, alguns exemplos de piso para o banheiro e azuejo para o banheiro. Assiste esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Inscreva-se no canal, pessoal, curta esse vídeo e ative o sininho. Então vamos lá. Inscreva-se no canal. Para que você possa realizar seu sonho, para que você possa fazer aí, desenvolver o seu projeto na sua casa. Certo, pessoal? Os azuejos hoje em dia no mercado, pessoal, estão bem mais acessíveis do que antes. O preço é bem mais acessível. Você pode comprar aí de diversos preços. Não existe só azuejos caros. É claro que um azuejo, quanto mais caro aí, ele tem mais durabilidade, tem mais qualidade. Mas você pode comprar um mais barato também, um que se adeque melhor ao seu bolso, às suas necessidades. É só você fazer uma pesquisa que você com certeza vai descobrir aí que existem azuejos também acessíveis às pessoas que têm menos condições financeiras. Certo, pessoal? Mas se você pode comprar um bom, é claro que você vai comprar um bom que vai durar bem mais. Certo, pessoal? Então, existe aqui, olha, várias cores de azuejos. Tem branco, preto, vermelho, branco com preto, da cor que você quiser. Não vai ser por causa da cor, por falta de cor, que você vai deixar de colocar azuejo no seu banheiro. Porque existem diversas cores no mercado, pessoal. E o azuejo no banheiro, pessoal, ele deixa seu banheiro muito mais bonito. Ele é bem mais fácil de limpar depois que você coloca o azuejo. Seu banheiro aí vai ficar muito mais atraente, muito mais chamativo. A sua casa vai ficar muito mais bonita com banheiro com azuejo. Então, tem vários benefícios aí para a sua casa, pessoal. Sem falar na estética, né? Na estética do banheiro, que fica muito bonito. Você pode decorar o seu banheiro depois que você colocar o azuejo aí. Você pode colocar plantas, como você pode ver nessa imagem. Pode ser plantas artificiais também, certo? Vai ficar a seu critério. Mas aí, pessoal, com o azuejo, o banheiro fica muito bonito. Muito bonito mesmo, certo? A intenção do nosso canal é trazer inspirações para você. Para que você possa tomar como base, para que você possa fazer na sua casa. Para que você possa realizar seu sonho. A gente sabe que todo brasileiro tem um sonho de ter sua casa, sua casa própria. E depois que consegue sua casa, modelar sua casa do jeito que você imagina, do jeito que você quer. E nosso canal, ele quer dar essa força para você aqui. Ele quer incentivar você a realizar seu sonho, certo? A primeira coisa que a gente faz antes de realizar um sonho é sonhar. Antes de concretizar o sonho, a gente sonha para depois realizar. Então, pessoal, aqui a gente está trazendo aqui alguns modelos onde você pode se inspirar, onde você pode usar na sua casa. Certo? Tem vários modelos que são muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Você pode aqui tomar como base, pessoal, certo? Você pode se inspirar e quem sabe fazer na sua casa do jeito que você imagina. A gente traz os modelos aqui, mas não é necessário, não necessariamente, você precisa copiar, fazer do mesmo jeito. Mas você pode tomar como base e colocar as suas características próprias para que fique do seu jeito, no seu estilo, do jeito que você deseja que seja. Você pode misturar também, pessoal, os azulejos aí com várias cores também, fica muito bonito. As pessoas costumam fazer isso e sempre traz um resultado muito bonito. Certo, pessoal? A intenção aqui é essa, é trazer aqui modelos bonitos para que você possa se inspirar, para que você possa fazer aí no seu banheiro, para que você possa aí realizar os seus sonhos, para que você possa desenvolver o seu projeto, projeto que você imagina, que você quer aí para o seu banheiro, certo, pessoal? Um banheiro bonito é muito, muito legal, muito agradável, muito prazeroso, principalmente para uma mulher, né? Quando a mulher vai limpar o banheiro e que um banheiro é todo de azulejo, facilitar muito a limpeza do banheiro, com certeza vai ficar muito mais satisfeita. Se você é homem aí e você que manipulou a questão do banheiro, se você tiver condições e quiser colocar, coloque azulejo no banheiro da sua casa, que sua mulher com certeza vai ficar muito feliz. E você também, como homem, vai ser beneficiado, porque você vai ter um banheiro aí muito mais bonito, muito mais agradável e bem mais fácil de limpar. Certo, pessoal? Como você pode ver nas imagens aí, olha, existem dezenas de modelos aí, de inspirações. O nosso canal aqui, ele traz inspirações para que você possa fazer na sua casa. Quem sabe você goste de um desses modelos aqui e quem sabe você não faz na sua casa. Quem sabe você não realize o seu sonho, o seu desejo, através de um desses modelos aqui. Certo, pessoal? A gente precisa, primeiro, tomar como base alguma coisa que você vê. E a intenção do nosso canal é essa, trazer vários modelos aqui, para que você possa, quem sabe, gostar de um desses modelos e fazer na sua casa. Se você, de repente, achar um desses modelos bonitos aqui, é só você falar com o seu pedreiro aí, para planejar aí a sua obra. E, quem sabe, ficar bonito, igual a esse que você está vendo aqui, nessas imagens, nesse vídeo agora. Certo, pessoal? Tem azulejos coloridos, como você está vendo aqui, olha, e várias cores, pessoal. Você pode misturar as cores aí. Você não precisa fazer um carnaval, né? Não precisa também deixar uma coisa muito doida. Mas você pode misturar as cores, misturar as cores, que vai ficar bonito, vai ficar diferente, pessoal, certo? Vai ficar diferente, vai ficar bem mais alegre aí o seu banheiro. É só uma questão mesmo de gosto, uma questão de escolha. Isso vai depender de você, vai depender do que você gosta, do que você acha bonito, certo, pessoal? Mas o importante mesmo, afinal de tudo, o importante é que fique do seu jeito, do jeito que você achar melhor, do jeito que você gosta. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar você. Afinal de contas, o banheiro é seu, a casa é sua, você faz do jeito que você quiser. Mesmo que alguém não goste, mas se você gostou, o importante é isso. Certo, pessoal? E aqui, olha, tem vários e vários modelos, várias ideias, várias inspirações para que você possa fazer na sua casa. Não vai ser por falta de inspirações que você não vai fazer na sua casa, certo, pessoal? Como eu já falei no vídeo, você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer aos poucos, até ficar do seu jeito, até ficar do jeito que você se agrada, que você gosta, certo? Então, isso aí, pessoal, muitas vezes a gente vai fazendo aos poucos. Tem pessoas que têm condições de fazer de uma vez só e fazer rápido e tem pessoas que não têm paciência. Aí quem não tem, a pessoa que não tem, vai ter que fazer aos poucos. É assim que funciona a vida, é assim que é a realidade. Mas você não pode deixar os seus sonhos de lado, os seus sonhos são objetivos. E o nosso canal aqui tem a intenção aqui de trazer inspirações para que você realmente possa realizar seu sonho, que realmente você possa fazer na sua casa, trazer o seu sonho para a realidade e que você possa colocar em prática e fazer na sua casa. Ok, pessoal? São vários modelos, certo? Como você pode ver nesse vídeo aqui, vários modelos, cada um mais bonito do que o outro. São 70 inspirações de azulejo para o banheiro. No vídeo de hoje, a gente está trazendo inspirações aqui de azulejo para o banheiro. A gente traz aqui sempre inspirações de fachadas de muro, fachadas de casa, certo? Mas nesse vídeo agora, são inspirações aí de azulejo para o banheiro, para que você possa fazer na sua casa, para que você possa realizar seu sonho, para que você possa colocar em prática o seu desejo, o seu sonho, que é ter azulejo no banheiro, que é o seu banheiro ficar muito mais bonito, mais durável, fácil de limpar, muito mais atraente. Então, a intenção do nosso canal, pessoal, é sempre trazer inspirações para você. Todos os nossos vídeos aqui no canal, a gente está trazendo aqui inspirações e a gente está sempre dando essa força para você, que você realize seu sonho, certo, pessoal? Que você realize seu sonho e se você colocar em prática, você com certeza vai realizar seu sonho, com certeza você vai colocar o azulejo aí no seu banheiro. Se você não tem o azulejo, você vai colocar, se você está começando a construir agora, está procurando um modelo para colocar no seu projeto, você pode usar um desses modelos que você está vendo agora, para que você possa fazer na sua casa. Se você está reformando sua casa e de repente está procurando um modelo para adicionar aí no seu projeto o seu banheiro, Então, pessoal, aqui tem vários, não vai ser por falta de modelo que você não vai fazer na sua casa, ok, pessoal? E eu quero aproveitar, pessoal, pedir para vocês, para que compartilhem esse vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no grupo do WhatsApp da sua família, os seus amigos, o Facebook, o Instagram, onde você quiser, você pode compartilhar esse vídeo. Você está autorizado para compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas se inspirem, para que mais pessoas de repente aí usem uma dessas ideias, uma dessas inspirações e façam aí, coloquem no projeto da sua casa, do seu banheiro e realize seu sonho de ter um banheiro com azulejo, um banheiro bonito, que é um prazer que a gente tem aqui na vida, é realizar nossos sonhos do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente quer. Então, pessoal, espero de verdade, de verdade mesmo, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, ele possa te incentivar, que a intenção do nosso canal é incentivar você a realizar seus sonhos, a colocar seus projetos em prática, a realizar seu projeto pessoal na sua casa, a modelar a sua casa do jeito que você quer, do jeito que você imagina, do jeito que você sempre sonhou. A intenção do nosso canal é sempre essa, certo pessoal, é sempre essa. Então, espero que esses modelos aí possam te ajudar de verdade, possam te inspirar. A intenção do nosso canal é que esses modelos possam te inspirar. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu mesmo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho